Mudando de assunto agora, você talvez já tenha recebido no celular mensagens e informações que colocam em xeque a eficácia das vacinas, não é? Pois saiba que são informações sem qualquer comprovação científica que acabam levando muita gente a recusar os programas de vacinação. E para enfrentar essa desinformação, o governo colocou em ação um programa que tem como meta recuperar os índices de cobertura vacinal no país. É o Saúde Consciência, que foi o assunto da entrevista que fizemos mais cedo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Confira agora. Ministra Nízia Trindade, boa noite. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Boa noite, Roberto. Boa noite, Carol. Obrigada. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora comentasse os principais pontos dessa comunicação estratégica criada pelo governo para enfrentar a desinformação e recuperar a credibilidade a respeito das vacinas no país. A desinformação afeta todas as dimensões da vida hoje na sociedade. E muitas vezes uma desinformação sistemática, organizada. No caso da saúde, o Saúde Consciência, que está sendo realizado em conjunto pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, mais o Ministério da Justiça, a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União, O foco, neste momento, é a vacina e a vacinação. Porque foi com esse meio tão importante de proteção frente a doenças transmissíveis que houve o maior efeito negativo desse tipo de ação. Então, por isso, foi organizada essa ação de maneira a informar corretamente aos cidadãos do efeito das vacinas, do seu benefício, esclarecendo dúvidas e também monitorando as redes sociais onde essas desinformações, infelizmente, são veiculadas. Ministra, eu queria perguntar para a senhora qual foi o impacto visto na nossa cobertura vacinal no país, tendo em virtude essa desinformação. Foi muito prejudicado? Qual é a avaliação que a senhora faz? É um prejuízo muito grande. No caso de algumas vacinas, uma redução na cobertura vacinal. Podemos citar o caso do sarampo, da poliomirite. Também na Covid-19, nós precisamos estar conscientes, ainda mais agora que nós temos um aumento de casos de que as pessoas precisam tomar as doses de reforço, que as nossas crianças e jovens precisam ser vacinados. Esse impacto foi tão grande que eu dou como exemplo uma pesquisa recente do Instituto Democracia, na qual se colocou a seguinte afirmativa para as pessoas. Vacinas fazem mais mal do que bem as crianças. E se deu a alternativa de dizer se isso é verdade ou se é mentira. Verdadeiro ou falso. E 19% dos entrevistados responderam que fazia mais mal do que bem. Então, isso é uma prova de como isso foi difuso para várias vacinas. E, portanto, é algo que nós temos que combater. Não é o único fator que interfere na vacinação. Nós precisamos sempre melhorar o acesso a essas vacinas. E estamos trabalhando para isso. Mas a desinformação faz mal à saúde. A desinformação mata. Certo. Ministra, a título até de esclarecimento para a população, para a população ficar alerta a notícias que devem ser questionadas. A senhora poderia dar algum exemplo de notícias falsas em relação a vacinas que circulam por aí, que têm um impacto negativo? E como que se derruba essa desinformação com o conhecimento científico? Eu vou dar dois exemplos. Uma afirmação bizarra, vamos dizer assim, mas que muitas pessoas acabam acreditando, uma coisa absurda. E uma outra informação falsa, que é propalada, que é mais comum de ouvirmos e que é igualmente falsa. A bizarra é dizer que a vacina introduz um chip, que pode alterar o DNA das pessoas ou provocar outro tipo de problema. Às vezes se fala até de um controle externo, como se fosse um processo de teleguia em relação às pessoas. São fantasias, coisas terríveis. Ouvimos também, em termos de coisas bizarras, a possibilidade da pessoa se tornar um jacaré. Isso também amplamente difundido. Mas há uma informação falsa, uma desinformação muito, muito difundida, que é afirmar que as vacinas para a Covid-19 são experimentais. E, portanto, a população serve de cobaia. Essa informação é falsa. As vacinas passaram por testes de segurança e eficácia. São aprovadas no Brasil pela Agência de Vigilância em Saúde e em todo o mundo pelas agências específicas. E, além disso, é importante que as pessoas saibam que esse desenvolvimento rápido é uma amostra do avanço da ciência e tecnologia. Mas que elas foram desenvolvidas a partir de grupos de pesquisa financiados nos últimos 20 anos, desde quando outros coronavírus começaram a preocupar os cientistas e as autoridades de saúde. O Brasil mesmo tem grupos que desenvolveram estudos nesse sentido e nós poderíamos ter tido, além da produção pela Fiocruz, pelo Butantan, de incorporação de tecnologia, vacinas cuja pesquisa original foi feita no Brasil com muito mais velocidade também. Mostra que temos que ter investimento em ciência e tecnologia. E que as pessoas podem confiar nas vacinas, né, ministra? Com certeza, as pessoas podem confiar nas vacinas. As vacinas, elas passam pelos testes de segurança, de eficácia. E, além disso, nós monitoramos no Ministério da Saúde todos os efeitos da vacina e a efetividade, que é o conceito que usamos quando a vacina, após ser aprovada, ela passa a ser usada na população. Vendo como funciona, né, num coletivo maior. Ou seja, com critérios científicos. Então, isso tudo nos dá mais segurança. Critérios científicos. Critérios científicos, num país que tem agora o Ministério da Saúde orientado pela ciência e um sistema único de saúde que garante que os conhecimentos e os meios que a ciência e a tecnologia dispõem para a sociedade sejam acessíveis para todos. Então, não podemos jogar isso fora de modo algum. É verdade. Nós temos como nos proteger e é um compromisso nosso proteger a nossa saúde, das crianças, dos adolescentes, de todas as faixas etárias. Ministra, o programa Saúde Consciência, ele tem um site específico, né? Que tipo de conteúdos ele oferece? Ele oferece informações sobre as vacinas disponíveis, esclarece dúvidas com relação ao modo de tomar as vacinas, as doses, os intervalos, combate as notícias falsas, monitora o que vai pelas redes sociais, mas ele se dispõe a ter essa comunicação ativa com as cidadãs e com os cidadãos para que não haja dúvidas com relação à vacinação. Ele oferece, inclusive, um formulário que a gente pode preencher, encaminhar com alguma pergunta, alguma dúvida que será respondida pelo Ministério da Saúde. Exatamente. Todas as dúvidas podem ser encaminhadas e nós teremos uma equipe dedicada a essas respostas. Tá, muito bem. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Obrigada e obrigada a Carol e a todos aqueles que nos acompanham. Obrigada, ministra.